E aí gente, tudo bem com vocês? Espero que sim né minha gente? Porque comigo tá como? Comigo tá tudo bem né gente? E pra quem não me conhece, eu sou quem? Eu sou quem? Sou diamanta gente, diamanta a oitica lá fala. E bora pra mais um vídeo gente? Bom, eu falei que eu tava bem, mas eu também não vou mentir pra vocês tá gente? Eu tô meio resfriada, não sei se vocês perceberam, mas eu tô rouca, não sabe? Mas enfim, mas eu tô bem tá gente? Não é nada grave. Eu tô meio resfriado, esse rouco, eu tô meio rouca sabe? Eu tava com tosse, mas eu tô bem tá? Vamos gente, então bora lá né? Bom, no vídeo de hoje, antes de eu falar né, o que eu vou falar, eu queria poder me explicar pra vocês porque desde semana passada eu não estou conseguindo gravar vídeo né? Todos vocês sabem que eu estou de segunda a sexta, eu posto vídeo diariamente né gente? Ultimamente eu tava muito corrido o meu dia, eu fui viajar pra São Paulo, vocês viram né? Quem assistiu sabe que eu fiz um vídeo explicando o que eu fui fazer e então tava assim, só foi eu e meu filho, tava uma correria assim, que eu não tava conseguindo ter tempo tá gente? Mas hoje eu resolvi fazer porque uma data também especial, eu falei não, não vou deixar o pessoal em branco né? Eu não sou muito boa em palavras tá gente? Mas vamos lá. No vídeo de hoje eu queria poder falar um pouquinho sobre esse dia que é tão especial assim no mundo né gente? No mundão todinho essa data é especial né? E pra nós indígenas? Será que pra nós indígenas também é uma data especial? Uma data importante, uma data comemorativa né? Uma data pra gente lembrar do... Como é que eu vou dizer? Em cada lugar né? Cada lugar tem um nome né gente? Do Criador né? Do nascimento do Jesus Cristo né gente? Então assim, olha gente Eu não vou mentir pra vocês né? Vocês sabem que eu não gosto de ficar mentindo Eu sempre tento falar a verdade aqui no meu canal né? Na nossa cultura auto xinguana gente Antes né? Dos brancos Trazer essa data comemorativa A gente não conhecia o Natal Tanto que eu conheci o Natal ano de 2022 Eu conheci tá gente? Então assim, não tem O Natal por exemplo, ninguém comemora O Ano Novo né? Então assim, sempre passou em branco Só depois né? Que o homem branco chegou Que a gente conheceu Mas nas aldeias gente Na aldeia gente É difícil os indígenas comemorar do jeito que o pessoal comemora aqui na cidade né? Eles podem ser lá Eles sabem que é uma data especial Mas eles não comemoram Agora aqui na cidade Tem muitos indígenas que moram na cidade né? Que sabem já como é a importância do Natal Como é que é né? Então muitos indígenas já fazem a ceia de Natal Assim No Natal né gente? Mas não é uma data comemorativa na aldeia Tá gente? Eu já fiz um vídeo explicando sobre o Ano Novo Mas não vai ser hoje Eu vou fazer um outro vídeo explicando pra vocês Tá bom? No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre Natal Tá gente? Eu tô com essa cara de sono aqui gente Porque ontem a gente ficou aí Eu, minhas irmãs E a sobrinha do meu marido Ficamos aí fazendo um pouquinho de bagunça né gente? Que a gente também merece né? O ano todo a gente trabalha assim Mata Tentando ser fitness E ontem pra cá Esse é o dia de comer lança né? Só um pouquinho Mas na segunda-feira nós voltamos com tudo de novo né gente? A gente tem que cuidar da saúde Bom gente Então no vídeo de hoje eu queria poder assim Explicar um pouquinho pra vocês Que na nossa cultura auto-xingona Não existe comemoração do Natal tá gente? É um dia como qualquer outro dia Não existe ceia Não existe Sei lá Unha família Nada disso tá? Então assim É um dia comum normal tá? Bom gente Então é isso tá? Bom Já quero aproveitar aqui E desejar Feliz Natal a todos Nenhum próspero ano novo Nenhum Eu vou fazer um vídeo também do ano novo Mas hoje eu vou Tô fazendo vídeo pro Natal Que não tenha faltado nada Nada na sua mesa Porque eu sei que muitas passam dificuldade Eu já passei por isso Muitos, muitos Natais Mas hoje graças ao meu esforço Graças ao Criador Nunca falta nada na nossa mesa Que na mesa de vocês também não falte nada Né minha gente Bom então é isso que eu queria poder Falar hoje no vídeo de hoje Tá bom? Assim Que vocês aproveitam bastante esse dia Curtam sua família Porque não é família né gente É família Curta seu gato Curta seu cachorro Curta tudo Tá bom gente Então é isso E eu vou ficando por aqui Tá bom gente E se você gostou desse vídeo Por favor dá like Comenta e compartilha Tá E mais uma vez Me desculpa Que eu não estou postando diariamente Mas é Que nem eu expliquei pra vocês Tá Mas eu vou voltar com tudo Tá gente Bom Eu vou ficando por aqui Até o que? E até o próximo vídeo Né gente Tchau Tchau